O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O que é o Fórum de Debates? O Fórum de Debates? hoje no blog, nós tivemos semana passada uma medida que há 40 anos se esperava aí, de abrir espaço para as pequenas e médias propriedades fabricantes de produtos rurais poderem competir sem as exigências das grandes, dos grandes vigoríficos e das grandes companhias. Quem é que conseguiu isso aí? A Turza Ananias, que é o sujeito do desenvolvimento agrário, e a Cátia Abreu, que é do Ministério da Agricultura, que teoricamente seriam adversários ideológicos. Na ideologia, um país é quando se moderniza a ideologia, ele não cabe mais debaixo de uma ideologia, seja o neoliberalismo selvagem, seja os intervencionistas. É um país que tem que entender quais são as forças que estão disponíveis na sociedade para fazer um grande impacto, uma grande discussão e uma grande abertura. Não se aceitam mais também os governantes providenciais, aqueles que se trancam numa sala lá e acham que podem decidir, seja a Dilma, seja o Alckmin, seja o Certo. Esse modelo foi superado pelo avanço das redes sociais. E as redes sociais, das quais as startups são praticamente filhos aí, as redes sociais representam hoje o lado mais moderno, mais caótico, por enquanto, do país. É um setor onde as pessoas exercem sua criatividade, onde você não tem aquele enquadramento que você tem nas instituições tradicionais, aí é onde você tem o empreendedorismo de um lado, mas você tem que ter políticas públicas apoiando de outro. Então, digamos, nesse desenho de país, que nós estamos acabando de montar esse pulso no Brasil, aí você vai ter espaço para a consolidação das políticas que deram certo. até hoje, um espaço para o desenho do futuro. E o seminário de hoje, a nossa ideia é mostrar esse futuro aí, que é importante entender que, digamos, esse setor de redes sociais, de startups, ele tem um componente econômico aí que tem que ser melhor aproveitado, mas tem um componente cultural dos mais relevantes. Esse componente cultural está na ideia de que você não tem mais estruturas hierárquicas. é um grupo de pessoas que se espalham aí, seja no software livre, seja nos aplicativos, que se espalham por todo lugar e que se conversam, fazem os seus assentos de acordo, sem aquilo que caracterizou, digamos, as instituições institucionais, sindicatos, partidos políticos, as assembleias presenciais, tudo. Então, é um modelo que chega num país que ele tem um componente de criatividade e um batismo. Você pega hoje as manifestações culturais brasileiras, a música brasileira, para mim é o contraponto mais adequado, digamos assim, de aplicativos aí, se tornou a música mais criativa do planeta graças ao fato de que você tinha uma energia dentro da sociedade que foi se materializando em conhecimento musical e se espalhou por todo o país. E é um grande fator de união nacional. Você pode ter preconceitos regionais em várias áreas, quando entra a música você não fica. Você tem hoje uma escola de violão brasileira no Nordeste, você tem aqui em São Paulo, você tem no Rio Grande do Sul, você tem uma criatividade que brota, porque pega uma energia acumulada de um país que conseguiu ser a junção de várias raças aqui, sem conflitos. Essa versicilidade dos últimos tempos não faz parte do comportamento do Brasil. Isso aí são os tromboloditos que saíram do armário aí com essa falta de orientação que tomou conta do país. Então, esse seminário nós vamos dizer, a ideia é referência ao longo do dia, digamos, ter um retrato do que está ocorrendo no setor e principalmente o retrato dos problemas que têm que ser superados aí para que o setor ganhe uma dimensão e não se transforme no futebol, com vários cravos sendo exportados e gerando riqueza lá fora e não aqui dentro. Nós vamos abrir a primeira rodada. Eu queria convidar o José Henrique Diaz Barreiro, que é contorador geral de serviços e programas de computadores da Secretaria de Política e Informática do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos aguardando a Jorge, a Dade Nicolau. Deve estar chegando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.